Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD, moleque! De cara já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com o planeta! Moleque, o vídeo de hoje é uma surpresa para um fã do canal. Edmar acompanha o meu trabalho diariamente, todos os dias ele entra no canal. A mulher dele não aguenta mais ouvir minha voz dentro de casa, não fala galera! Mas não tem jeito, quem gosta gosta e hoje é dia de surpresa para ele. Cara, a mulher dele armou para ir em Petrópolis conhecer o Hotel Quitandinha, eles são de Nova Iguaçu. E ela falou para o mozão que queria conhecer o Hotel Quitandinha. Então ele está indo levar ela teoricamente para conhecer o Hotel Quitandinha. Só que eles vão parar num ponto de ônibus onde eu mandei a localização para ela e vão se deparar com o véio da lancha. Moleque, vou colocar sua máscara quando eles estiverem chegando e vou pedir carona. Eu tenho certeza que ele não vai me reconhecer porque eu ainda não gravei nenhum vídeo com essa parada aqui. Vai ser o primeiro vídeo gravando com a máscara. E eu acho que vai dar muito certo. Agora meu irmão, ajude o canal Romulo PQD a crescer, ou seja membro do canal, curta, compartilha e faça esse canal decolar cada vez mais. Se liga nas imagens e só bora! Música 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 Mala, família! Bom? Tem mala? Gostou da surpresa? Boa, bom pra caramba! Tu não se ligou na hora que chega aqui? Não, eu tô olhando... Tu viu que era um velho fake ou nem viu que era um velho fake? Não, eu não vi o velho, eu vi a câmera Aí eu falei, caralho, câmera igualzinha do Roma Você falou ainda? Daqui a pouco eu vi de máscara ou é? Mas tu viu que era máscara na hora? Não, eu vi que era máscara e vi a mochila Assim, câmera, mochila e a máscara Aí eu falei, pô, é paraquedista Tá indo pra Petrópolis? Vambora, quem é que vai? Ela falou da Solange Só que a Solange tem um marido Aí eu não sabia se o marido podia Aí eu não desconfiei mesmo não Show de bola, show de bola Mas você pra não chegar em casa Galera, ele falou que se a serra tivesse ruim Ele ia alterar até o humor dele Isso, ia ficar de cara firma não Tá tranquilo Tá tranquilo aqui, ó Se tivesse que ir andando ali, tava tranquilo também Tá tranquilo, a surpresa vai valer o caminho Vai, 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 com certeza Ó, eu vou entrar em contato com o mozão dele Se ele reclamar depois eu vou... Não, hoje eu não tenho direito de reclamar nada não Aí, ó, tem até concreto na serra agora Aí, ó Nunca vi uma serra assim, ó É mesmo, guerra velha Aí, ó Melhor que BR040 Tem verdadeiro não Não Ali pra cima tem um ou outro trechinho que ainda estão arrumando Mas a grande maioria agora já tá igual o asfalto Galera, eu só errei o local Falei que eles vieram de Nova Iguaçu não Em Baria Já estamos aqui na rampa Felizão Será? Só bora Ela me pagou dobrado aqui Pra soltar ele lá de cima Mas não posso contar Eu acabei dando spoiler do que eu vou fazer Eu vou soltar ele lá de cima Mentira Que ela falou que tem um seguro brabo aí pra nós Eu tomei a oferta Galera, brincadeiras à parte, cara Ele gostou muito da surpresa Eu acho que ele vai gostar muito mais do voo Cara, o ventinho tá no padrão Pra decolar com sua jamanta de 180kg Mas é isso aí Queria voar de paramotor Mas paramotor é só para pesos penas A gente que é bruto Vou livre hoje Dia lindo, espetacular Ventinho de frente Vou tentar segurar no lift com ele um tempo ali E vai que a gente acha uma térmica abençoada no meio do caminho Pra fazer esse voo ficar mais longo Se liga nas imagens e só bora Filma aqui de perto que eu vou mostrar o dispositivo pra ele Que talvez ele não conheça Cara, quando a gente tiver voando Eu falo, meu irmão É emergência? Mete um dedão aqui Dedão, dedão Não dá certo não Outro dedão aqui Beleza, eu vou falar, meu irmão E emergência? Tu faz assim Isso, o tempo todo Não acontece nada Mas distrai enquanto cai Ah, sim, entendi Entendi, entendi Esse sistema de segurança Vocês não conheciam, né? Esse sistema de segurança vocês não conheciam, né? Vai, se revela agora Se revela Essa escura Eu vou de rosa, né? A gente não pode discutir a preferência É porque eu que não tenho problema com masculinidade Eu vou de rosa Mas tu vai ficar meio Tira aí, ó Tá apertando ou tá de boa? Tá de boa Tá de boa Ó, gente Fiquei viado E não pode falar viado no YouTube Ó, que ótimo Galera, ela que fez a surpresa Ela vai escolher O voo dele É com ou sem emoção? Com emoção Com ou sem emoção? Com certeza Com ou sem emoção? Sem emoção Galera, eu vou pensar aqui Porque é ele que dá o like e dislike lá Então eu vou pensar o que eu vou fazer lá em cima Mas, cara Um pouquinho de emoção A patroa mandou Acho que vai rolar, hein? Não quero virar hate, hein? Um pouquinho, pode Só uns delicaturas Em a perda Inclusive igual Um Esquivel Um Foz Segundo Um E De Um Nero Um De O T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, eu vou respeitar porque meu irmão, eu sou um cara que eu tenho medo pra caramba de tudo E se não respeitar meu medo eu mato um Mais ou menos aí Então eu vou respeitar o medo dele Pra primeiro voo tá top demais, gostou? Gostei, top, bom demais Tô com o melhor, cara Já curti o voozinho, eu queria meter as pirotas aqui, tô alto pra caramba Mas já que não dá, tá top Tá bom assim? Pra não pegar terror né, quem sabe no segundo É, no segundo não tem chance Espiral Tô feliz, ainda conseguiu botar alto lá em cima Para o motor com a coita nem pensar né Não dá não Porra, vou dar pro motor, porra não vai ser no lugar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Top demais Top? Top demais Muito bom É, nóis piloto Show de bola Só quando o Mamá morrer que tu vai se tornar oficial E esse aqui vai ser o meia boca Por enquanto ele é o boca e meia Galera Meu irmão, eu acho que foi super válido Eu gostei de ter sido surpresa Porque na maioria das surpresas alguém já contou Alguém já deu com a língua nos dentes Mas dessa vez eu acho que deu certo Ninguém da família do cara tinha contado pra ele Ninguém, ninguém, surpresa mesmo Surpresa E ele falou que não gosta de surpresa Mas como foi uma surpresa desse Nike É, já que era o Romulo, tá perdoado Aí sim, moleque Show de bola Não vai ficar bravo com a esposa Porque o carro subiu a Serra Velha Também não vou ficar bravo com o Romulo Porque ele não fez o voo Com emoção Não fez a espiral Foi show de bola Super suave Muito bacana Recomendo aí, rapaziada Eu tenho medo de voar Já voei de ultra leve algumas outras vezes Com o Ricardinho Inclusive tem vídeo no canal dele aí Com o Ricardinho, o Natan Senti medo Mas foi só na decolagem Depois ele foi super tranquilo Respeitou o meu pedido De não fazer um voo com emoção E foi super show de bola Já no próximo Talvez aí, quem sabe Possa ser com emoção É isso aí Galera, muito top É, claro que eu não ia fazer Uma emoção Sem ele Tá afim Porque a ideia é que seja Prazeroso e memorável Imagina o cara ter uma experiência ruim Coisa que ele não Não ia querer Eu sou um, meu irmão Se o cara faz um bagulho Que eu não quero Nunca mais eu faço E nunca mais indico aquela parada É, tô muito feliz Com o vídeo de hoje Pra mim foi super válido Seja membro do canal Ajuda muito o canal Romulo PQD Continuar crescendo E é isso aí Vou me despedindo por aqui Valeu E até o próximo vídeo 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o